E você vai ver agora imagens impressionantes de um acidente que aconteceu ontem em Anápolis. Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma idosa e uma criança de 6 anos foram atropeladas. Atenção porque a imagem é forte, mas felizmente todos estão bem. Confira. O acidente aconteceu nesse cruzamento. Tudo foi gravado por uma câmera de segurança. O carro desce em alta velocidade e bate em outro que cruza a rua. O motorista perde o controle e atinge esse gol que estava estacionado, arremessando ele contra uma mulher e uma criança que correm para a calçada. Depois de ser atropelado, o menino ainda se levanta. Algumas pessoas correm para tentar ajudar as vítimas. Esse motorista que estava no primeiro carro atingido reclama que o lugar não tem sinalização e que o rapaz que desceu a rua estava em alta velocidade. Estava correndo muito. Eu acho que se eu tivesse uns 40, dava para eu ter parado. Não teria acontecido não. Já o motorista que bateu nos outros dois carros não confirma que estava correndo. Acredito eu que não. Você não estava? Eu acho que não. Eu não sei te falar não, porque acredito eu que não. Na hora não presta atenção. Bom, como a gente viu, felizmente a avó e o neto de 6 anos, atingidos pelo carro, sofreram ferimentos leves, mas passam bem. E olha, a companhia de trânsito de Anápolis disse que ainda esta semana vai colocar a sinalização ali no cruzamento.